Quer aprender mais sobre a D810 e também sobre fotografia? Veja o meu curso da Nikon D810. Com mais de 6 horas de duração, você terá acesso a todas as lições organizadas em sequência, todos os materiais extras e recursos que facilitam o estudo e a aprendizagem. Vou deixar o link desse e dos meus outros cursos na descrição do vídeo. Olá, bem-vindo ao tutorial do menu da câmera D810. Hoje vou explicar sobre os controles no menu das configurações personalizadas. Então vamos ao tutorial. Para os controles, nós temos aí a chave e ele está marcado para acender luz de fundo do LCD ou exibir as informações. Quando essa opção estiver marcada, você vai usar esse botão aqui do obturador e vai apertá-lo para a direita e ele vai acender esse LCD. Se você marcar aquela opção para exibição de informações, quando você apertar o botão, quando você apertar a chave, ele vai trazer as informações. Nesse caso, eu sugiro que você deixe esse menu, essa chave para acender o LCD quando você precisar. Acho que é economia de bateria. D810 é uma outra opção que você pode usar para isso, que é o D, lá no D11, que até já foi explicado. Essa iluminação está desligada, mas se você quiser ligá-la, ela vai ligar sempre que você apertar algum botão da câmera, ela vai ficar ligada. Então acho que se você deixar essa opção desligada, vai economizar a bateria e deixar a opção dos controles para acender a chave quando você estiver trabalhando em lugares escuros. e você simplesmente liga quando você precisar, porque então você vai ficar tendo aquela luz nos seus olhos constantemente no escuro e eu não acho que isso não é nada bom. Principalmente se você é como eu, que fica sempre olhando aqui no Viewfinder. O botão central do seletor múltiplo é o que você quer que esse botão central faça, que fique bem no centro do seletor múltiplo. Você tem ele aqui no modo de disparo, no modo de reprodução e no modo de exibição ao vivo. Então você pode escolher o que ele faz nesses três tipos, nessas três condições aqui. Vamos, por modo de disparo eu sugiro que você marque o ponto de foco central. Isso é interessante porque quando você tem essa opção marcada e você aperta aqui no centro do seletor múltiplo, aquele botãozinho de foco que fica andando, que você movimenta um lado para o outro e quando você quer que ele vá para o meio rapidamente, você aperta aqui no meio e ele vai para lá bem rapidamente mesmo. Por isso que eu sugiro que você deixe nessa seleção, selecionar o ponto de foco central. Mas você pode escolher aí outras opções. Para o modo de reprodução, quando você estiver vendo fotos, você pode escolher entre essas opções que nós temos aqui, mas eu sugiro que o zoom fique ligado ou desligado. Porque quando você estiver olhando uma foto, você aperta nele e ele dá o zoom na foto. E aqui tem como você escolher, se você quer ampliar 50%, 100%, 200%, aí fica a sua escolha. E modo de exibição ao vivo, quando você estiver lá no Live View, você também tem como escolher essas opções dadas aqui. Eu sugiro selecionar o ponto de foco central aqui, caso você esteja mudando com ele. O zoom também é uma opção interessante. Para o seletor múltiplo, no meu que está desligado, ele tem aqui reiniciar o temporizador Standby ou fazer nada. No meu caso, ele está marcado para não fazer nada. Mas se você quiser marcar a opção de cima, se você marcar reiniciar o temporizador Standby, quando a câmera fica um tempo sem mexer na câmera, ela entra no Standby. Ela fica meio que dormindo para economizar a bateria. Então, se você escolher essa opção de reiniciar o temporizador Standby, ele vai deixar a câmera pronta para agir novamente. Eu prefiro deixar sem fazer nada, porque existem outros botões. Geralmente, eu vou usar a câmera quando eu vou focar, ou quando eu vou apertar o boturador, ou quando eu vou ver alguma foto. E se a câmera já estiver adormecida, ou se ela já estiver paralisada para economizar a bateria, ao apertar alguns desses botões, ela volta. Atribuir o botão Fn. Aqui tem como você marcar o que você quer que esse botão faça. Aqui você tem todas essas opções disponíveis. São bastante, parece umas 15, 16 ou 17 opções que você pode usar aqui para o botão Fn. Deixa eu ver uma opção interessante para o Fn. Que eu usava antes, porque eu desconfigurei a câmera toda para esse tutorial. Vamos ver aqui. Para o Fn, somente a trava. Um bracket interessante. Fotometria talvez seja interessante. Um desse tipo de fotometria. A exibição do horizonte virtual é interessante. O meu menu também é interessante. Aí você tem essas opções. Se você não quiser atribuir nada para ele, você não precisa. Eu esqueci qual que eu estava antes. Mas tudo bem. Aqui você pode escolher qual que você quer. E se você quiser escolher dar mais funcionalidade, você pode escolher usar esse botão Fn junto com os controles para ele fazer essas opções que você tem aqui. Então você vai dar mais funcionalidade a ele. Agora, atribuir o botão de previsão. Também você vai ter a possibilidade de adicionar aí uma função para ele. Basicamente as mesmas funções do que o botão anterior. Você vai experimentando para ver qual que você usa mais. E de repente, quando você não usar, você pode desabilitar ou deixar habilitado para alguma função. E se você quiser também, você pode usar esse botão junto com os controles e com os discos de comandos. Isso ajuda bastante. Porque você pode colocar mais uma outra função aí para ele. Agora, na próxima, a opção que nós temos aqui é atribuir o botão AE, L ou AFL, que é esse botão aqui. No meu caso, eu deixei ele para deixar a trava da auto-exposição. Se eu estiver na abertura do obturador ou na velocidade do obturador, eu aperto aqui e ele trava a exposição. Depois, quando eu aperto de novo, ele destrava. Essa aqui é uma opção interessante para ele, mas você tem aqui outras opções para você escolher. E você também pode adicionar uma outra função para ele, que é colocá-lo aqui, se você marcar o que você quiser, juntamente com um dos comandos aqui, os discos de comandos. Então, você acaba adicionando mais uma funcionalidade para esse botão. Agora, trava e velocidade do obturador. Essa aqui é uma função interessante que você pode travar tanto a velocidade do obturador, quanto a abertura. Então, esses botões aqui, tanto se você travar um ou outro, tanto esse botão aqui ou esse daqui, o que você tiver marcado, ele não vai funcionar. Isso é interessante porque, às vezes, você está em um evento, e principalmente se você estiver usando o modo manual. Ele funciona mais com o modo manual, porque você não pode ficar... Porque ele vai estar travado, você não tem como mudar. Mas se você estiver usando o modo manual em um ambiente com a iluminação bem controlada, você pode travar um ou outro aqui para evitar que você corra o risco de mexer nessa configuração. Porque, às vezes, você está tirando fotos e, sem querer, você mexe alguma coisa na câmera e muda aí a configuração que você colocou antes. Então, se você quer que essa configuração fique fixa, você pode aqui travar um ou outro. Atribuir o botão BKT, que é o botão do Bracketing, se você quiser atribuir alguma função que não seja o Bracketing. Se você não usa o Bracketing, talvez, múltiplas exposições sejam interessantes. O F9, que é personalizar os discos de comando. Se você quiser personalizar esses discos, se você quiser inverter a rotação, você tem como inverter. Se você quiser alterar o principal do secundário, você pode. Configuração da abertura. Então, aqui você tem como fazer essa personalização desses botões. Nesse caso aqui, eu prefiro deixar do jeito de fábrica. O botão de disparo para usar o disco, no meu caso, está aqui não, mas eu posso marcar sim. Então, o que isso aqui faz? Normalmente, na câmera, para você fazer alguma alteração, você tem que pressionar dois botões. Por exemplo, para eu mudar aqui a compensação de exposição, eu preciso apertar aqui o botão de compensação e vou mexer aqui no disco para mudar essa compensação. Então, se eu optar por marcar aquela opção do botão de disparo para usar o indício, se eu marcar aqui em sim, olha o que vai acontecer agora. Então, vamos sair aqui do menu. Então, agora, para eu fazer essa mudança, e não se faz como todas as outras, eu aperto uma vez só e ela fica disponível aqui para mim no visor. Aí, agora eu mexo aqui o controle para fazer a alteração. e aperto de novo para sair dessa opção. Então, se você não quer usar dois dedos para alterar algum botão da câmera, você tem essa opção aqui nos controles de mudar aqui o botão de disparo para sim ou para não. Eu vou deixar não, porque fica mais padronizado com todas as câmeras Nikon, porque, geralmente, você tem que realmente usar dois dedos para fazer alguma alteração. O F11, que é liberar a trava sem cartão, no meu está habilitar liberação, mas, na realidade, eu vou, deixa eu ver, habilitar liberação e liberação travada. Na realidade, eu vou marcar essa segunda opção aqui. O que acontece com isso daqui? Se você tiver um cartão na câmera e tirar a foto, ela vai salvar a foto do cartão, é lógico. Mas, às vezes, você tira o cartão para passar essas fotos para o computador e, às vezes, esquece por algum motivo de colocar algum cartão na câmera. E, se a câmera não tiver cartão e com essa opção aqui habilitada, ela vai tirar fotos normalmente, vai funcionar normalmente, só que ela não vai salvar essas fotos em nenhum lugar. Então, se você não quiser correr esse risco, eu marcaria aí a liberação travada, porque, sem cartão, ela não trava. A gente pode até fazer uma demonstração. Vamos aqui habilitar a liberação. Então, ela está marcada. Vamos aqui retirar os cartões. Vou aqui retirar o cartão 1. Vou aqui retirar o cartão 2. Agora, você vai perceber que ela vai tirar a foto sem ter cartão. Não. Está tirando foto e não tem cartão. Então, vamos agora voltar. Ela até aparece aqui no monitor um aviso de que... Vamos aqui de novo. Ela aparece... Vamos tirar uma foto aqui de novo. Ela aparece aqui no monitor avisando que ela está no modo de demonstração e que, por isso, não está gravando nada. Mas, agora, vamos lá naquela opção e alterar para liberação travada. Agora, eu vou apertar o botão do obturador e ela não vai tirar fotos. Ela não vai tirar fotos porque aquela opção está travada. Então, essa aqui é uma opção interessante para você deixar marcado na sua cama. Agora, ao colocar o cartão, ela vai... Agora, ao colocar o cartão, ela vai tirar a foto normalmente. Ok. Por isso que aquela é uma opção que eu considero até muito importante para você deixar marcada. Então, vamos agora para a próxima opção que é inverter os indicadores. Se você quiser fazer a inversão desses indicadores, eu sugiro que deixe do menos para o mais. Eu acho que fica mais padronizado e mais comum. Atribuir botões de gravação... Atribuir o botão de gravação de vídeo. No meu caso aqui, eu até marquei para ISO. Mas, se você quiser atribuir esse botão de gravação aqui para ISO ou as funções que estiverem lá, é interessante. Se você é uma pessoa que usa pouca essa câmera para filmagem, é interessante porque vai ficar mais fácil você alterar a ISO. Porque no outro você tem que ir no outro dedo. Então, aqui você, com o dedo só, você faz essa mudança do ISO. E você também pode mudar aí o balanço de brancos, escolher a área da imagem. Você tem essas outras opções. Agora, se você marcar esse botão de gravação de vídeo para trocar a ISO ou aqueles outros. Então, como é que você vai gravar vídeo depois? Muito simples. Você manda aqui a opção do disco para o vídeo. Marca aqui no Live View. E no Live View, ele vai gravar. E você vai apertar aquele botão para fazer a gravação do vídeo. Aí fica uma opção que você pode contornar. Mas eu marcaria essa opção e eu deixaria essa opção para o ISO. As opções de botão de exibição ao vivo. O meu está marcado estabilitado, se você quiser desabilitá-lo. Aqui no caso, se você desabilitar, você não poderá mais usar o Live View. Então, se a gente habilitar aqui e se eu apertar o Live View, o Live View não funciona mais. Eu acho interessante deixar essa opção habilitada porque é sempre interessante você ter a opção de usar o Live View. Mesmo que você não use essa câmera para gravar vídeos, você pode usar a opção do Live View para fazer um ajuste bem preciso no foco da câmera, quando você estiver usando em modo manual. O F15, que é atribuir o botão MD, D12, AF-ON. No meu caso, eu marquei aqui para ligar o AF. Isso é para quando você for usar o Grip da câmera e ele tem esse botão AF-N. Então, esse botão pode ser usado para fazer o foco, como esse botão aqui do foco da câmera. Mas, se você quiser, você pode marcar aqui outras opções para ele. Eu sugiro ligar o autofocus. A próxima opção é atribuir o botão FN remoto. No meu caso, está desligado. Eu vou deixar desligado porque eu não estou usando agora o controle remoto. Eu nem tenho o controle remoto. Mas, se você quiser, você pode escolher entre essas opções disponíveis. Porque, no controle remoto, ele tem um botão FN. Então, você pode escolher o que esse botão FN vai fazer no controle remoto. Isso acaba sendo interessante. Se você tiver o controle remoto, você vai poder aqui usar alguma dessas opções com esse controle remoto. Para a próxima opção, nós temos aqui botões função de foco na lente. Caso você tenha uma lente Nikon que tenha o botão FN, você pode marcar esse botão, você pode configurar esse botão para fazer aqui algumas dessas funções. No meu caso, eu marcaria para fazer aí a questão do foco. Ou, talvez, você poderia marcar aqui uma outra. Não é qualquer pessoa que tenha uma lente dessa, porque são lentes mais caras, são lentes grandes. Não é qualquer lente que tenha esse botão FN nela. Mas, se você tiver essa lente, você pode configurar o que esse botão faz nessa lente. Então, apertou o botão na lente, ele vai fazer essa função lá na câmera. Tipo, um atalho que você pode ter na própria lente. Então, é interessante. Se você for uma pessoa bem sortuda, que tiver uma lente dessa, você pode configurar esse botão. Então, nós terminamos essa parte por hoje. Esse foi o menu dos controles, do menu das configurações personalizadas. Então, na próxima parte, nós falaremos sobre o vídeo. Vamos lá. 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 O 2 O 3 O 2 O THC O 3 O homem O 3 O 2 O 4 O 3 O 5